Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Vimos recentemente que o Papa Francisco protagonizou algo que deixou as pessoas, digamos que, um pouco chocadas, etc. Ele deu um tapa na mão de uma pessoa que puxou com uma força para poder cumprimentar, falar alguma coisa, não entendia exatamente o que aconteceu. O Papa Francisco fez uma cara de dor na hora e ficou irritado, tanto que deu tapas na mão dessa mulher. E ele pediu desculpas no dia de ontem, no dia primeiro. Ele disse o seguinte, amor faz-nos pacientes e tantas vezes perdemos a paciência. Também eu peço desculpa pelo mau exemplo de ontem. O Papa Francisco teve a ombridão e a coragem de pedir desculpas. Pensemos também nisso. Pedir desculpas e mostrar que está arrependido é algo nobre, sinxelo. Fazemos isso sempre quando estamos arrependidos e nos confessamos. Agora, há pessoas que vivem aí defendendo agressões, etc. E se irritaram, acharam, digamos que, horrível o que o Papa fez. Não olham pelo próprio olho, não olham pelas próprias faltas. E querem ficar enchendo o saco das atitudes do Papa. São pessoas que não cuidam de sua própria vida e ficam aí querendo fazer teorias da conspiração, etc. Pessoas que cobram caridade do Papa, mas não tem nenhuma para seus próximos, nem para o Papa mesmo. E uma coisa também há de se observar. Os mesmos que compartilharam afoitos essa notícia do Papa, bater na mão de tal pessoa, não compartilharam que ele se arrependeu. Não fizeram pouco caso com o pedido de desculpas dele. São pessoas que são compradas. Preferem mais seus políticos de estimação. Preferem mais dar créditos à política, etc. do que a atos da nossa Santa Igreja, do que o Papa tem a dizer e o perdão. Quando essas pessoas erram, elas querem o perdão, querem ir ao confessionário. Mas quando é aos outros, ainda mais o Papa, ofendem, humilham e se acham mais santos do que os outros. Essas pessoas certamente não entendem o Evangelho e muito menos sabem o que é ser católico. Quando vem um bispo errando, quando vem o Papa errando um padre, já metem o couro, ou se não, os seus algozes políticos. Mas quando elas mesmas, se elas não acobertam, evitando qualquer tipo de desculpas dos seus pecados, eles querem se pagar de santo. Enfim, é o que eu digo a todos. Cuidem de suas vidas, primeiro lugar. Depois queiram dar pitaco em alguma coisa. Não sejam parciais. Não sejam escravos de gurus, etc. Se você não cuida nem da sua própria vida, por que quer cuidar da do Papa? Deus abençoe a todos. Maria sempre. Deus abençoe a todos.